A CIDADE NO BRASIL As mesmas que iriam iluminar a noite do santo A grande lata fervia com os vegetais perfumados da Amazônia Que ralados, esmagados, verdes pela juventude ou amarelecidos pela velhice Dão, depois de fervidos, um líquido esverdeado com o exuberante perfume da mata virgem Ai, vinha cá, meu amor, meu bem, minha vida Diga pra mamãe, o que é que você quer, meu amor? A tia que vai resolver pra você, tá, meu amor? Pachuli, pau de angola, priprioca, catinga de mulata, manjerona, bergamota Pataqueira, cipó catinga, arruda, cipó uíra, baunilha, correntes Perfumes selvagens, é certo Mas que misturam minha vida de hoje com a de ontem Com a mesma intensidade E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL